Música Curumim, menino, menina, criança Adaptado em um ônibus que se transforma em sala de teatro, o buzum é equipado com palco, iluminação, ar-condicionado e espaço para a plateia, com capacidade para receber até 45 espectadores por sessão. Neste sábado, o Teatro Sobre Rodas estaciona na Praça Cornélia, na Lapa, para mostrar ao público o espetáculo Filhotes do Brasil. A apresentação será das 11 da manhã até as 5 da tarde. A partir da 1 da tarde, as apresentações serão de hora em hora. Música O Museu do Café e o Shopping D apresentam a mostra educativa Conhecendo o Café, que aborda a morfologia do cafeiro com atividades educativas para públicos de todas as idades. A exposição conta com objetos que ajudam a detalhar a estrutura e a formação da planta, as fases de crescimento, floração e frutificação, num evento didático e científico. Música 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 Este é o último final de semana para conferir a mostra Verão de Clássicos na Cinemateca Brasileira. No domingo, às 8h30 da noite, será exibido o filme A Marca da Maldade, uma das obras-primas de Orson Welles. Ao investigar um assassinato, um chefe de polícia mexicano em Lua de Mel, em uma pequena cidade da fronteira dos Estados Unidos com o México, entra em conflito com um corrupto detetive americano. Música Música O longo é indicado para maiores de 12 anos e os interessados devem retirar os ingressos com meia hora de antecedência. Música Música